Realmente foi um ano difícil, o número de cursos aqui no sindicato caiu um pouco, a gente teve que cancelar alguns cursos, mas mesmo assim a gente realizou 46 cursos o ano passado. E tem aquela história, o agro não parou e não pode parar, e a mesma coisa o sindicato que é formação de capacitação de alunos, nós não paramos. Muito bem, seu Milton, e para o ano de 2022, o que o pessoal do agronegócio pode esperar do sindicato rural de Alto Garças? Para esse ano de 2022, nós já temos programado 66 cursos para fornecer para os produtores, para capacitar funcionários para os produtores. Também, nós temos aqui hoje, é tudo em melhoria do produtor, que o sindicato vem trabalhando. Nós temos hoje também um curso aqui, sendo realizado, executado, junto com o Senai, Senar, Sindicato e a Fazenda Atos, com 23 alunos, que é um curso de dois anos, ou seja, 24 meses, que está sendo realizado aqui no sindicato. Uma sala aqui, o CDI aqui, para a Fazenda Atos, e está sendo realizado esse curso aqui. Esse curso é especificamente para máquinas pesadas. A Fazenda Atos é uma fazenda que emprega muitos funcionários aqui, hoje é a fazenda que mais tem funcionários aqui no município. Também, lá dentro da fazenda, tem dez cursos que se chama Escolinha, exclusivamente para máquinas. É onde é dez cursos que vai ser realizado com 15 alunos. A fazenda lá, os cursos são fechados exclusivamente lá da fazenda, que tem um número total lá da fazenda, com a parceria lá. Então, são mais isso aí, se tu somar isso aí, são esses dez cursos, são 150 funcionários que saem capacitados lá da profissional, lá das propriedarias. E assim por diante, assim como nós temos as outras fazendas, não vou citar aqui as outras fazendas, mas nós temos aqui um número grande de parceiras, essas fazendas grandes são todas parceiras, só dá um número menos de cursos um pouco, mas de todas elas, cada uma tem um número ali significativo de cursos, então a gente está sempre trabalhando para melhorar nesse sentido. O produtor, o sindicato, a prioridade do sindicato é atender o produtor. Então, hoje a prioridade está sendo isso aí, é capacitar funcionários para essa tecnologia, para essas máquinas hoje que tem aí, essas máquinas modernas e tudo, e também dar suporte para o produtor, em anos difíceis. Nós, graças a Deus, esses últimos dois anos no agronegócio, aqui no nosso município, foi, graças a Deus, foi uma safra boa, então não tenho o que reclamar. Então, o sindicato, nesse sentido, é pouco serviço, o sindicato tem muito trabalho quando é um ano de crise, que, graças a Deus, nós não temos nesses últimos dois anos, porque quando dá seca, o problema de doenças e coisas é um problema sério. Então, nós, graças a Deus, está tranquilo, nós tivemos mais lá no passado a questão do furural, já passou isso ali, já passei por cima, conseguimos estabilizar aquilo lá, está tudo tranquilo, então, de parte dos produtores, a gente está aqui, temos aqui para servir o produtor, sempre está orientando, nunca sai um produtor aqui sem uma orientação. Se não tem orientação aqui na nossa sede, no momento, mas a gente busca a orientação, ou no mesmo hora, ou no outro dia, nós temos uma resposta para aquela solução. Nunca fica um produtor sem uma resposta, sem uma orientação. Falou de vários cursos que estão em andamento, até de um tempo bem prolongado, certo? Mas, e os cursos que estão por vir, tem algum especial? Nós temos hoje, também, que é um curso novo, aqui para o nosso sindicato é novo, que é a TEG. O que é a TEG, para quem não sabe? A TEG é um programa de assistência técnica, de gerenciamento de propriedade, é onde vem técnico na propriedade, para dar uma assistência gratuita por três anos, para início, esse curso já fechou, esses 16 produtores já está fechado esse curso, mas eu quero ver se aparece mais número para a gente fazer mais um grupo, dois ou três, quantos tiver, a gente não vai deixar nenhum produtor sem assistência. O que é a TEG? O que é essa administração? É uma assistência técnica por três anos, desde a correção do solo, em solo degradado, coisa assim, a pessoa vem, vem o técnico ali, ele vai ver o pasto, aquele pasto ali está adequado, não é, se pode pôr um pasto ali que pode melhorar, ali para produzir, está produzindo ali, tem uma reis por cabeça, talvez ali, com a tecnologia, com pouco custo, tu vai pôr três cabeças ali, né? Então, o importante é fazer o produtor trabalhar não no amarelo e jamais no vermelho, o produtor tem que trabalhar no verde, porque o pecuarista não pode errar, e o produtor rural também hoje não pode errar em hipótese nenhuma, os lucros são muito estreitos, muito pequenos, então jamais errar. Nascia o bezeiro hoje, ele levava cinco anos para formar uma vaca ou abater o boi, hoje, não pode falar nisso aí, hoje é 24 meses, 24 meses o bezeirinho já tem que estar mamando lá na nuvilha, dando cabeçada no peito da vaca lá, e o bezeiro macho, o que seja nuvilha, já tem que estar sendo abatido, então ganha, é muito pouco, é apertado, então nós temos que ganhar hoje na tecnologia e no tempo, então a gente vem trabalhando nesse sentido, e essa assistência aí é, como eu estava falando, é da correção de solo, a enxertia da vaca, talvez é desde um reprodutor mal escolhido, vamos supor, na linguagem do pecuarista, talvez pode trocar um produtor lá, onde vem hoje, uma vez mais precoce, nesse sentido, então é desde a enxertia até o abate do bezeiro. E o produtor rural que precisar e não tiver o contato, ou conhecimento do sindicato rural aqui, quais são os canais de contato que ele deve procurar, não só o produtor rural, como também o profissional do campo que quer se capacitar, como que é feito esse contato para ele buscar essa capacitação? Isso aqui é importante, essa sua pergunta, Tiago, porque isso aqui não é exclusivamente, é lógico que a gente dá prioridade para o associado, então para participar desses cursos, não precisa ser associado, se associa se quiser, e se se associar não tem custo, entendeu? Só tem que ter propriedade ou então um contrato de arrendamento para se associar, é importante falar isso aí também. E é só estar entrando em contato, aqui no gato, aqui o sindicato está de portas abertas, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, então está aqui de portas abertas para aceitar. Os alunos, importante também é que os alunos para participar desses cursos, tem que ter de 18 anos para cima, entendeu? E o pecuarista para ingressar nessa tag, então ele tem que ter um contrato de arrendamento ou então a matrícula de propriedade. Certo, o sindicato está aqui para atender todo mundo da melhor maneira possível, o produtor hoje que estiver andando junto com o sindicato só tem a ganhar. Com certeza, o sindicato está aqui para somar e é um direito do produtor, o produtor, muitos estão pagando para o governo, junto com os impostos deles, nem sabem o direito que tem, inclusive essa tag aí, nós não estávamos aproveitando, então isso aqui a gente conseguiu, conseguiu e nós temos que aproveitar. E eu quero ver se dá aproveitamento de 100%, isso do mais pequeno ao mais grande, que tem interesse, está aí, a gente está aí para informar. E eu quero dizer que isso aqui, nem o pecuarista tem a perder, só vai ganhar e lucrar com isso aí. Está sendo uma experiência boa, é um curso assim, pelo menos para mim é uma área que eu ainda não tinha conhecimento, aprofundado assim, e é uma área que ela está em crescimento, claro, o nosso país é um país que produz muito nessa área rural, e está sendo uma experiência muito boa, está abrindo uma visão nova para esse lado, para a área rural, agrícola, e é uma área assim que, se todos pudessem ter pelo menos o básico do conhecimento, seria bom, todos veriam como é bom e importante, né, para todos nessa parte, assim. Importante se lembrar que esse curso é um curso diferente, não é um curso para operador, é um curso para manutenção, praticamente você vai desmontar a máquina toda e montá-la novamente durante esses 24 meses, e não só um tipo de máquina, vários tipos de implementos agrícolas. Isso, eu até ouso dizer que é como um cirurgião, né, um ser humano, ele conhece toda a estrutura do corpo e tem a capacidade de abrir e fechar, assim somos nós, só que na mecânica, né, qualquer máquina que ponhar na nossa frente, seja ela do mundo agrícola ou operacional em uma área urbana, a parte do motor em si, parte de eletroeletrônica, a gente tem o conhecimento para poder estar fazendo a manutenção dela, né. É, não é só a parte mecânica, né, que seria o hardware do equipamento, mas também a parte do software que você está contando para mim, off, de programação. Isso, isso, toda a parte de programação da parte eletrônica dela, como a maioria das máquinas hoje em dia tem a capacidade de operar semi-autônoma, né, só com o auxílio do operador, então toda essa parte de configuração de hardware, tudo isso a gente também está tendo conhecimento, né. Com isso, naturalmente, quem ganha é o profissional do campo que está acompanhando a evolução do campo. Isso, isso, exatamente. Porque, em parte, assim, é uma parte, como eu falei, né, está em crescimento. E essa área da mecânica, tem muita gente que ainda tem aquele limite, assim, que às vezes é só uma chave e pronto. E não, a área da mecânica, ela está crescendo de uma forma extraordinária, envolvendo tanto a parte tecnológica, né, como essa parte do operacional em si. Então, para todo quem trabalha nessa área, agricultor, ele estando acompanhando de perto, ele estando presente, ele estando vendo, ele começa a, vamos dizer assim, ter um, não apenas o conhecimento a mais, como um cuidado a mais em favorecer esse crescimento, né. Também para prevenir acidentes ou situações que danificam o equipamento. Isso, exatamente. Assim, ele tem um pouco do conhecimento ali, ele pode saber que pode vir a prejudicar o seu maquinário, o seu implemento agrícola, né, e está prevenindo desses riscos que estão acontecendo com ele.